Oi, gente! Seja bem-vindo ao meu canal! Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e em breve eu vou voltar com o quadro Make Mythos e Lendas nas cestas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E o caso que eu vou trazer hoje para vocês é um caso que eu já estou levando há três meses, quando eu fiz o vídeo da Orange Socks da Walker County Jando no Hallowick, que eu vou deixar o link aqui para quem não assistiu, que é o do Campo de Matanças do Texas. Então, chega de lá blá blá, vamos pro caso de hoje. Uma faixa de terra desolada no sul do Texas acabou se tornando sinônimo de desaparecimento e assassinato de meninas e mulheres no Texas e essa região ficou conhecida como Texas Killing Fields ou o Campo de Matanças do Texas. E ela faz parte de um trecho de 80 quilômetros ao longo da Interestadual 45, também conhecida como I-45, que fica entre Houston e Galveston, Texas. Essas regiões ficam entre campos de petróleo desertos e cidades pequenas de estrada e ficou conhecido também por ser o lugar ideal para serial killers despejarem os corpos de suas vítimas. E isso principalmente pelo fato de que não tem nada ao redor, então não tem pra onde a vítima escapar e se ela gritar ninguém vai ouvir nada. Desde o início dos anos 70, cerca de 30 corpos foram encontrados nessa região e sempre eram de mulheres jovens ou meninas que tinham literalmente acabado de entrar na adolescência em uma faixa etária de 12 a 34 anos. E algumas delas até compartilhavam características físicas muito semelhantes, podendo ser da cor do olho até mesmo corte de cabelo, e isso fez com que os policiais começassem a acreditar que o culpado ou os culpados eram serial killers. E apesar dos esforços da polícia de League City, juntamente com o FBI, poucos são os casos que foram solucionados até hoje. Os assassinatos começaram no dia 17 de junho de 1971, quando Collette Wilson, de apenas 13 anos de idade, desapareceu após descer em um ponto de ônibus depois da escola e seu corpo foi encontrado cinco meses depois, com um tiro na cabeça. E ao longo dos anos 70, os desaparecimentos e assassinatos continuaram e todas com a mesma causa de morte, um tiro na cabeça. No dia 1º de julho do mesmo ano, Brenda Jones, de 14 anos, foi vista pela última vez a caminho da casa de sua tia, e seu corpo foi encontrado no dia seguinte, na baia de Galveston, perto da ilha de Pelican. No dia 4 de agosto, Rhonda Johnson e Sharon Shaw foram vistas pela última vez, caminhando juntas ao longo da Sewell Boulevard em Galveston, e seus corpos foram encontrados em um pântano perto de Clear Lake. E no mesmo ano, mais quatro meninas desapareceram. Gloria Gonzalez, de 19 anos, Alison Craven, de 12, Debbie Ackerman e Maria Johnson, ambas de 15 anos de idade. Em 1972, um operador de postos de gasolina e criminoso sexual condenado em Galveston, chamado Michael Lloyd Self, foi considerado suspeito nos assassinatos de Rhonda Johnson e Sharon Shaw. E depois de horas de interrogatório, ele foi levado pra prisão e também ajudou na localização dos corpos das meninas. Mas, nos anos seguintes, ele se retratou, alegando que ele havia sido torturado para confessar esses crimes e que, na verdade, ele não era culpado de nenhum deles. Mas, mesmo assim, no dia 18 de setembro de 1974, ele foi sim condenado pelos crimes e recebeu a sentença de prisão perpétua, mesmo tendo uma discrepância bem grande entre a roupa que as meninas estavam usando e a roupa que ele disse que elas estavam usando. Além do fato da data ser diferente com a data que ele falou que ele tinha assassinado elas e também a localização de seus corpos. E Michael Lloyd Self acabou falecendo no dia 21 de dezembro dos anos 2000 e foi apenas após a sua morte que vários policiais, incluindo o ex-promotor do distrito de Harris, afirmaram a crença deles de que Michael Lloyd Self era inocente. E uma nova investigação foi feita pelo FBI e pela polícia de League City, onde eles identificaram um novo homem como sendo suspeito, chamado Edward Harold Bell. E, de cara, a gente já pode ver que ele não era uma pessoa muito legal, porque ele já havia sido preso 12 vezes por mostrar seus órgãos genitais a crianças no meio da rua. E Edward morava na praia em Galveston e tinha uma loja de surf e ele conhecia duas das vítimas. E, além disso, ele morava perto do local onde duas vítimas tinham sido vistas pela última vez, que eu vou falar sobre elas um pouco mais na frente, que eram Brooks Bracewell e Georgia Gere. Em 1978, Edward estava se tocando na frente de um grupo de adolescentes e, então, um ex-fuzileiro naval chamado Larry Dickens, de 26 anos, confrontou ele e, tipo, querido, o que você está fazendo? E, em retaliação, Edward o matou. E, para escapar da prisão, ele fugiu do Texas e conseguiu se esconder da polícia por duas décadas, até 1994, onde ele foi encontrado no Panamá e foi extraditado de volta para os Estados Unidos, onde foi condenado pelo assassinato de Larry Dickens, recebendo uma sentença de 70 anos de prisão. Em 1998, Edward escreveu várias cartas para o procurador de Harris, confessando o assassinato de cinco meninas em 1971 e mais seis entre 1974 e 1977. E, apesar de não lembrar o nome da maioria das meninas, ele afirmou com certeza que ele matou Debbie Ackerman, Maria Johnson, Colette Wilson e Kimberly Pitchford, bem como outras duas meninas que ele havia sequestrado em Webster em 1971, que mais tarde foram identificadas como Rhonda Johnson e Sharon Shaw. Porém, ele nunca foi acusado desses assassinatos, porque não tinha nenhuma evidência física que o incriminasse diretamente aos casos, além de sua confissão, mas ele continuou sendo o principal suspeito do caso até sua morte em abril de 2019. No dia 3 de janeiro de 1973, Kimberly Pitchford, de 16 anos, foi vista pela última vez na Dobby High School, enquanto fazia um exame de direção, e seu corpo foi encontrado em uma vala dois dias depois. Em 1974, Brooks Bracewell, de 12 anos de idade, e Georgia Deere, de 14 anos, desapareceram. Brooks foi vista pela última vez com Georgia, na loja de conveniência, e o Totten, na Interestadual 45, e seus restos mortais foram identificados junto com o de Georgia, em uma vala em Alvin, no Texas. No dia 21 de maio de 1977, Suzanne Bowers, de 12 anos, foi vista pela última vez caminhando às 10h45 da manhã, e seus restos mortais foram encontrados dois anos depois, em Alto Loma. Em junho de 1982, Michelle Garvey, de 15 anos, que morava em Connecticut, saiu de sua casa, possivelmente pela janela. Acredita-se que ela tenha pegado carona, mas não está claro como ela acabou no Texas, e seu corpo foi encontrado horas após a sua morte, e foi identificado só em 2014, depois que um usuário do site Web Sluts, sugeriu a correspondência, pois até então, ela era uma Jando. No dia 26 de outubro de 1983, Sonja Rainborough, de 14 anos, foi vista pela última vez em sua casa, em Santa Fe, e a porta da frente estava aberta, tinha comida no forno, e sobrou se casar quando estavam na casa. Acredita-se que seu caso esteja relacionado a outros na área, mas até hoje seu corpo não foi encontrado. E no mesmo ano, Heidi Villarreal Fai, de 23 anos, foi vista pela última vez em uma loja de conveniência, localizada perto da West Main Street e Hobbs, em League City. Seu corpo foi encontrado na Calder Road, depois que um cachorro trouxe seu crânio para uma casa próxima. Um ano depois, Laura Miller, de 16 anos, desapareceu, logo depois de se mudar com a família para League City. Ela foi a uma loja próxima para usar um telefone público, e nunca mais voltou. E em 1986, seu corpo foi encontrado, perto de onde o corpo de Heidi havia sido descoberto. Nesse caso, a polícia não fez um trabalho adequado, e a investigação foi feita pela própria família de Laura. E só nove anos após o desaparecimento de Laura Miller, surgiu um suspeito, chamado Robert Abel. Ele era um cientista que havia ajudado a levar um foguete até a Lua, e havia alugado um estábulo perto da Interestadual 45. Duas de suas ex-esposas disseram aos investigadores que ele se tornava violento quando elas se recusavam a ter relações íntimas com ele, e que ele costumava bater em seus cavalos com muita frequência. Por seis anos, Robert foi considerado um assassino, e o pai de Laura, Tim Miller, tentou ao máximo colocá-lo atrás das grades, mas não havia evidência nenhuma contra ele, além do fato de ele encaixar perfeitamente no perfil do FBI. E chegou um ponto na vida de Robert, em que ele não aguentava mais ser acusado de assassinato, e então, em um certo dia, ele pegou seu carrinho de golfe, e dirigiu até um trilho de um trem, onde ele foi atingido, e morreu instantaneamente. Em dezembro de 1985, Audrey Cook, de 30 anos de idade, desapareceu, e seu corpo foi encontrado ao lado do de Laura Miller, e ela só foi identificada em abril de 2019, através de testes de DNA. No dia 24 de maio de 1986, Shelley Sykes, de 19 anos de idade, foi vista pela última vez deixando seu emprego com um garçonete em um restaurante em Galveston. Seu carro foi encontrado no dia seguinte, atolado na lama, manchado de sangue, e abandonado ao lado da Interestadual 45, ao sul da ponte de Galveston, mas seu corpo nunca foi encontrado. Em 1987, um homem chamado John Robert King, de 30 anos de idade, ligou para a polícia de El Paso, e alegou que no dia 24 de maio de 1986, juntamente com um homem chamado Gerald Peter Swartz, de 33 anos de idade, atacaram Shelley Sykes dentro do seu carro, onde ela foi amordaçada, e abusada sexualmente, e logo depois foi estrangulada. Após sua prisão, Gerald disse que havia escondido o corpo de Shelley Sykes em um dos campos de uma trança do Texas, e os policiais até fizeram um acordo com eles para que eles evitassem a prisão perpétua, caso eles falassem exatamente onde estava o corpo de Shelley, porém, o corpo nunca foi encontrado. Os homens, então, foram condenados por sequestro agravado e receberam sentença de prisão perpétua em 1998. John Robert King acabou falecendo por causas naturais dentro da prisão em 2015, e Gerald Peter Swartz continua preso até hoje. No dia 7 de outubro de 1988, Suzanne Renee Richardson, de 22 anos, foi vista pela última vez em seu trabalho, aproximadamente às 6 horas da manhã. Apesar de testemunhas terem ouvido a mulher gritando e encontrado um par de sapato, ela nunca mais foi vista e seu corpo também nunca foi encontrado. Em 1991, Donna Prudholm, de 34 anos, foi descoberta em um campo na Caldell Road e acredita-se que ela morreu de 6 semanas a vários meses antes de ser encontrada. E em 1996, Lynette Bibbs, de 14 anos, e Tamara Fisher, de 15, desapareceram juntas e seus corpos foram encontrados dois dias depois. Ambas foram mortas a tiros, mas a polícia é suspeita de pessoas diferentes, então seria pelo menos dois assassinos. Em março de 1996, Crystal Baker, de 13 anos, depois de deixar a casa de sua avó durante uma briga que estavam tendo, ela foi vista pela última vez usando um telefone em uma loja de conveniência local para se desculpar e pedir à família que viesse a buscá-la. Duas horas depois, seu corpo foi encontrado e ela havia sido abusada sexualmente, estrangulada e depois jogada na ponte de Galveston. No dia 3 de abril de 1997, Laurie Smitter, de 12 anos, foi vista pela última vez correndo na rua em que morava e a corrida era para durar apenas 20 minutos, então, quando sua mãe viu que ela estava atrasada, ligou imediatamente para a polícia. 17 dias depois, seu corpo foi encontrado em um tanque de retenção em Pasadena e em 1998, seus pais fundaram o Laura Recovery Center, que é uma organização sem fins lucrativos que auxilia na busca e recuperação de vítimas de sequestro. No dia 17 de agosto do mesmo ano, Jessica Kane, de 17 anos, foi vista pela última vez no restaurante Benningens, perto do Baybrook Mall, que era um shopping em Clear Lake, jantando com amigos por volta das 1h30 da manhã. 19 anos depois, os restos mortais de Jessica foram finalmente encontrados em um campo próximo à East Oren Road, próximo ao aeroporto Hobby. Em maio de 1997, um homem chamado William Lewis Reese foi preso pelo sequestro e tentativa de assassinato de uma menina de 19 anos de idade em Webster, chamada Sandra Sapo. E no ano seguinte, ele foi considerado culpado e condenado a 60 anos de prisão. Em 2015, o seu DNA foi comparado ao do assassinato de uma menina chamada Tiffany Johnston, de 19 anos de idade, que foi encontrada morta em Oklahoma em 1997. E após essa revelação na qual ele era culpado, ele também confessou os assassinatos de Jessica Kane e Kelly Cox e também foi considerado culpado no assassinato de Laurie Smitter, mas nesse caso, ele disse que ele era inocente. No dia 12 de julho de 2002, Sarah Trusty, de 23 anos, tinha deixado sua casa durante a noite e foi vista pela última vez andando de bicicleta perto da Igreja Batista de Algoa. No dia seguinte, sua bicicleta foi encontrada no sagão da igreja e 14 dias depois, seu corpo foi encontrado no Texas City Dike por pescadores. E por último, no dia 31 de outubro de 2006, Teresa Vanegas, de 16 anos, foi vista pela última vez caminhando perto do Green Cay na noite de Halloween. E três dias depois, seu corpo foi encontrado em frente a uma escola e ela havia sido abusada sexualmente, estrangulada e seu cabelo havia sido cortado. Em abril de 2012, 16 anos após o corpo de Crystal Jean Baker ter sido encontrado, um homem chamado Kevin Edison Smith foi considerado culpado de seu assassinato. E em 2009, ele havia sido preso por uma acusação de drogas em Louisiana e mais ou menos na mesma época, um policial testou o DNA que tinha no vestido de Crystal Baker, no qual bateu exatamente com Kevin Edison Smith. Um júri, então, deliberou por apenas 30 minutos e ele foi considerado culpado e recebeu uma sentença de prisão perpétua. Em 2013, um homem chamado Mark Roland Stalings, que era um sequestrador que já estava cumprindo sentença de prisão perpétua, confessou ter matado a mulher em 1991 e jogado seu corpo nos campos e mais tarde, essa mulher foi identificada como Dona Prudholm. E no momento do assassinato, Mark estava trabalhando e morando em League City e apesar do seu depoimento ter uma grande consistência com os detalhes, ele não chegou a ser condenado no assassinato, mas continua sendo o principal suspeito no assassinato de Dona Prudholm e Audrey Cook bem como outros dois assassinatos de umas duas meninas não relacionadas em Fort Bland. E a história do campo de matanças do Texas foi representada em um filme de 2011 chamado Texas Killing Fields onde tem a participação de Chloe Grace Moretz, Sam Worthington e Jeffrey Dean Morgan. Esse filme eu assisti na primeira vez em que eu mencionei os campos de matanças aqui no canal e é um filme bem legal, mas ele não foca tanto nas vítimas, foca mais nos policiais e a dificuldade deles de conseguir encontrar qualquer coisa sobre esses casos. E também tem um documentário produzido pela CBS no programa 48 Hours Mystery que eu assisti também para poder fazer esse roteiro e eu vou deixar aqui na descrição para vocês. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like que é muito importante para a divulgação no canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até semana que vem. Tchau.